Todos os anos constatamos o avanço significativo na medicina. Esses avanços estão intimamente ligados com a qualidade de vida da nossa sociedade. O que era complexo ontem, hoje já foi aperfeiçoado. Um exemplo disso foi a primeira cirurgia do mundo, gravada em 360 graus, realizada neste mês. Sobre este assunto, nós convidamos o Fábio Sepúlveda para conversar com a gente. Ele é médico urologista e esteve à frente desta cirurgia inédita. Olá, Fábio, seja muito bem-vindo ao Revista. Olá, Darcy, boa noite, boa noite, vereadores da TV Novo Tempo, um prazer. Obrigado por compartilhar essa nossa experiência. Legal, para nós também é um prazer. E a cirurgia que o Dr. Fábio conduziu, gente, foi a de tratamento de cálculo renal. Ela é bem complexa e demanda muita atenção do médico que está ali realizando. Doutor, o que vocês precisaram mudar para que essa cirurgia fosse captada em realidade virtual? Para essa cirurgia, Darcy, nós habitualmente utilizamos três equipamentos, que são endoscópios, que permitem que a gente acesse todo o trato urinário do paciente. Então, cada um desses endoscópios gera uma imagem. Além disso, a gente tem um aparelho de ultrassom, que a gente usa com o objetivo de diminuir a radiação utilizada pelas cirurgias habitualmente feitas nessa técnica, mas também tem o suporte desse aparelho de raio-x. Então, a gente precisou gravar cada uma dessas imagens separado e precisou colocar também uma câmera que é utilizada para capturar o ambiente em 360 graus. E ele gera a imersão de quem assiste essa imagem gerada pela câmera como ambiente virtual. Então, a gente tentou proporcionar a sensação de quem assistisse a cirurgia que pudesse estar do lado da gente assistindo a cirurgia em tempo real à medida que ela acontecia. Que legal! E o procedimento cirúrgico foi apresentado no Congresso Paulista de Urologia, um dos maiores deste segmento no mundo. Fábio, foi mais de um ano desenvolvendo essa tecnologia, né? Mas conta para a gente quais foram os passos até chegar neste resultado inédito para o ensino da medicina, principalmente. Tudo começou, Darcy, com a necessidade que a gente tinha de permitir que mais pessoas pudessem acompanhar uma cirurgia ao vivo e um modelo presencial. E a gente já tem as limitações para que um número pequeno de pessoas adentrem um centro cirúrgico para limitar a infecção, para a gente permitir a maior segurança do paciente e não causar um certo constrangimento ao cirurgião que está operando no momento. Então, com o objetivo de tentar fazer essa maximização da experiência e um aumento do compartilhamento do número de pessoas, a gente resolveu gravar uma cirurgia. Mas a experiência nunca fica igual, porque as câmeras habituais, elas permitem que apenas um pequeno espaço desse centro cirúrgico seja visto. E a experiência final acaba sendo limitada. Com a câmera 360, é como se a pessoa estivesse dentro da sala cirúrgica, olhando tudo o que acontece em tempo real. Verdade. E a história tem mostrado, Fábio, que em momentos de crise global, há um avanço tecnológico e científico muito expressivo. Vimos isso nos anos da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e muitos aparelhos eletrônicos que foram inventados ali. Fábio, é possível, já é possível constatar outros avanços técnicos científicos na medicina nesses meses de pandemia? Sem dúvida, o seu maior avanço técnico-científico foi a celeridade com que a vacina contra o coronavírus foi desenvolvida, tanto do ponto de vista de desenvolvimento, como também de produção em massa. Mas na área da educação, a gente vai pegar o gancho do que teve do teletrabalho. As pessoas deixaram se deslocar da sua casa para ir ao trabalho e começaram a trabalhar de casa. Da mesma forma, hoje a gente consegue obter atualização médico-científica. E a última barreira que faltava era ensinar como realizar uma cirurgia numa riqueza de detalhes, que numa experiência virtual fica maior do que a presencial, sem o cirurgião, o médico sair de casa. E lembrando, gente, que essa inovação tecnológica encabeçada pelo Dr. Fábio ganhou repercussão mundial e outros profissionais da medicina elogiaram essa oportunidade de acompanhar a cirurgia remotamente. O sentimento deve ser o de dever cumprido, não é, Fábio? Quais são os próximos passos em relação a esse procedimento? Essa foi a primeira cirurgia gravada e existem uma série de cirurgias de maior complexidade, tanto da área da urologia como de outras especialidades, que precisam ser divulgadas para que mais médicos tenham acesso e os pacientes se beneficiem de procedimentos realizados com mais segurança. Então, a nossa intenção é democratizar essa plataforma para que outros médicos consigam fazer procedimentos e outros médicos tenham acesso a esses procedimentos realizados. Fábio, eu gostaria de te agradecer muitíssimo, de parabenizar a você e a toda a sua equipe, viu, por trazer trabalhos assim tão relevantes que ajudam tanto na nossa medicina, na nossa ciência. Tudo de bom para você, que Deus te abençoe. Amém, Grazi. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado.